Oi gente, bom dia! Meu nome é Beatriz Colosso do primeiro ano B. Acabei de chegar, hoje é sexta-feira, hoje é segunda-feira. Que dia que é hoje? Muito diferente! Olha que espécie aqui! Oi! Tá todo mundo fazendo trabalho, porque todo mundo deixou pra última hora. Exatamente! Então, a gente tá indo pra nossa sala, né, que acabei de chegar. Ai, não posso tomar as pessoas que querem endurecer. Autoriza, né? Autoriza, claro. Então, a gente acabou de chegar. Hoje é o último dia de aula, né, então... Vai ser muito mais fácil, a gente não vai fazer nada o dia inteiro, praticamente. Então é sobre isso, eu tenho apresentação de inglês hoje, penúltima aula. Ai, eu não consigo deixar! Então... É, gente, é sobre isso. A gente tá chegando, a gente vai passar pro corredor. Bom dia, amor. E vai chegar na minha sala. A minha sala era uma das E-Rooms de antigamente. Então... É... Aí agora... É, peraí, calma aí. A minha sala é a sala 2 de E-Room. Dá oi, povo! Oi! Oi! E é isso, galera. Quando for o intervalo, eu volto a gravar. Oi, gente! A gente acabou de sair da aula. É... A Julia trouxe... É... Tinta fluorescente. Então a gente tá... A gente se pintou e tal. Agora é o intervalo. Eu vou terminar de me pintar aqui. E... Gente, dá oi! Tchau! Tchau! E aí? Até o braço do intervalo. Então a gente vai lá comer. Oi, gente! A gente vai lá comer e depois eu... Hã? Eu filmo pra vocês... Oi, amores! Eu filmo pra vocês quando a gente estiver lá na cantina, tá bom? Até daqui a pouco. Oi, gente! Agora acabou o nosso intervalo. A gente tava passeando por aí. E agora a gente vai voltar pra sala. Parece que você tá passeando pra Mari. Ah, até parece que a Mari não sabe, né Mari, né? Pô, todo mundo sabe. Aí, ó, só queria dar... Falar como eu tô linda. Então agora a gente vai pra aula de... A gente vai pra aula de Geografia. Só que o Carlão ainda não chegou, porque a gente viu ele lá na Carla. Então a gente vai ficar sem fazer nada. Óbvio, como sempre. Tchau, gente! Até o próximo recreio. Ah, não me bate! Oi, gente! É, a gente... Agora é o segundo intervalo. Ó, aqui a galera da minha sala. Dá oi, Mari! Oi, gente! Dá oi pro seu próprio vídeo! Agora a gente vai pra aula de Educação Física, né? E eu quero ver como essa tinta vai ficar na nossa casa. É, vamos se matar, né? É! Olha meu olho! Olha, dá oi pro nosso blog, Rafa! Eeeeeee! Bom dia! Nossa, tá vendo a tela do céu, hein? Nossa, tá vendo a tela do céu, hein? Obrigada, obrigada! É um conceito novo, eu achei. Eu quero ver o Rafa. O Marcos! Dá oi pro meu trabalho! Oi, vlog! Dá oi pro meu vlog! Obrigada, Marcos! Oi, pra quem? Pro meu vlog também! Oi, vlog! É, só pra ver se é legal, hein? Tchau! Tchau, gente! Até o segundo intervalo! Não pode não, a gente pode gravar em... Coisa de aula. Mas tá bom, daqui a pouco começa o intervalo e eu gravo de novo. Tchau, galera! Oi, gente! Agora a gente tá no segundo intervalo. Oi, Mário! Eu apareci aqui também de novo, porque assim eu tenho... Pois é, né? Mas eu apareci aqui de novo, olha de novo! Tchau! Discussões, galera! Então é isso aí, a gente tá no segundo intervalo, agora a gente vai pra Educação Física. Oi, 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 oi! 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 Preciso pôr minha máscara, calma! Tem a saída, tchau! Oi, gente! Agora já... Oi, Mário! Eu tô aqui no final do vídeo pra dizer que não coube tudo, porque acabou o armazenamento do meu celular, então eu tô aqui no final só pra falar que aquele último clipe lá era falando que era hora da saída e a gente já tá vindo embora. Então é só isso mesmo! Tchau! Obrigada por assistir!